e aí meus amores meus amores hoje eu vou fazer uma faxina no meu quarto resolvi mostrar pra vocês olha aqui ó é eu resolvi vou mostrar pra vocês a vovuca desse quarto pensa foi assim um final de semana muito complicado muito corrido chegou visita e todas as vezes que eu passar nesse quarto era corrido nossa mãe nunca vi tanta corria aí ficou nesse estado que tem que ter estômago forte para ver isso olha isso olha esta cama como ficou gente vocês não estão entendendo olha a roupa pelo chão nossa falei não tem que mostrar isso brasileiro tenho que mostrar não vou mostrar depois de arrumado é bom mas olha depois vou mostrar pra vocês com mais detalhes tá pessoal só pra vocês ver como que tá isso levantei agora 11 horas que eu tava trabalho muito até meia noite está trabalhando aí eu vim dormir já era tarde aí na segunda-feira eu resolvo dormir até mais tarde que descansar né pessoal aí é isso pessoal olha então eu vou parar aqui vou fazer um pouco de faxina depois eu mostro vocês de novo tá bom pessoal então vamos lá vamos agora vou para a faxina depois eu apareço olha pessoal como tá ficando o quarto tirei a grade da cama tô varri já tô tirando tudo pessoal eu gosto de limpeza limpeza mesmo eu demoro fazer uma faxina doida assim mas quando eu faço também o quarto vai ficar a outra vocês vão ver vocês vão até querer me contratar para fazer faxina ai 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 olha aqui então já já eu volto de novo bom pessoal então vamos mostrar agora o quarto já arrumado tá tô até meio molhadinha que foi eu mesmo que fiz a faxina bom pessoal hoje tá meio chuvoso aqui tá escuro o quarto um pouco não foi um dia bom pra gente tá fazendo esse tipo de trabalho mas é o que tem pra hoje então vamos lá aqui pessoal aí como é que ficou minha cama depois daquela bagunça toda que vocês viram né como que ficou tá tudo bem arrumadinho ficar pra nós eu sei fazer uma faxina então acho que eu vou abrir essa janela aqui vai ficar mais claro vou abrir a cortina como é isso daqui é a almofadinha que meu namorado me deu essa daqui é a almofadinha que a minha funcionária me deu aquela ali a minha filha ganhou e eu peguei pro meu quarto bom pessoal vamos olhar como está dentro desse guarda-roupa se eu arrumei bem bom aqui as minhas roupinhas aqui é minha blusinha de fazer minhas receitinhas blusinha branca que eu gosto de colocar de meus avental meu avental meu avental e as minhas roupinhas aqui minha bolsa meu capacete às vezes eu gosto de andar de moto gosto não ando de moto na verdade que o medo tá ali pra sempre eu acho não pra sempre não ó aqui é minhas calcinhas tá tô mei tá belezinha aqui é mais avental que eu uso na feirinha que a calça do meu namorado aqui é uma roupinha que ele trouxe pra cá é dele aqui é quando tava fazendo academia quando eu tenho que voltar de novo meu deus coragem no tom mesmo mas eu tenho que fazer umas toalhas que tem aqui eu sou um pouco preguiçosa pra academia mas eu tenho que fazer ali é uns travesseiros quando chega a visita aqui é umas roupas de cama aqui também umas toalhas mais roupa de cama mais toalha aqui não tá muito bem arrumadinho não mas vai ficando assim então meu quarto é pequenininho pessoal não é grande não aqui tem a minha maquiagem que tem as coisinhas aqui uns negócios aí é um meus creme aí meus sapatos mais sapato não tem muita coisa não que a gente também não precisa de muita coisa pra viver aqui é aqui é minha penteadeira aqui tem as tabinhas aqui que na verdade eu nem sei bem o que vai bem aí eu coloquei essas cestinhas aí que eu não pensei não comprei nada vou colocar aí aqui tá ficando assim aqui tem uns enfeitezinhos aqui é minhas roupas velhas que eu uso pra trabalhar aqui tem uns paninhos bonitinhos aqui é um painel com a minha tv e ali uns uns negócios ali da televisão da câmera e é isso pessoal o meu quarto é isso aqui tá bom bom pessoal se vocês gostaram vocês dão um like é escreva no canal compartilhe com seus amigos e tem um bom dia já 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 Obrigado.